Quais problemas podem existir além daqueles que a mente criou? A solução para todos eles começa ao parar de acreditar no conteúdo dos pensamentos. A natureza inerente da mente é processar os pensamentos. Tentar cessar os pensamentos é ir contra o que é natural. Portanto, não é o cessar dos pensamentos, mas o cessar da identificação com os pensamentos. Os pensamentos se intrometem como convidados indesejados em uma festa. Ignorados e não alimentados, eles partem. As palavras são a rede utilizada para capturar o mundo. A mente é o meio utilizado para devorar o mundo. Ambos falham. Pode o vento ser mantido em uma caixa. Quando dita, a verdade é reduzida à metade. Não há floresta, nem caverna, nem montanha onde possas esconder-te de ti mesmo. Tudo o que existe é consciência. Consciência é tudo o que existe. Na ausência da consciência, o que é que existe? Todas as manifestações aparecem e desaparecem na consciência. A consciência é a condição anterior para toda a percepção. Tudo o que é percebido, é percebido pela consciência como um objeto da consciência, incluindo aquele que percebe. Entende isso e então cultiva tuas cenouras. Não ter pensamentos e não fazer esforço é o primeiro passo rumo à compreensão. O segundo passo é ir a lugar algum e não fazer nada. Feito isso, é aconselhável descansar por um tempo. O fluxo da mente é um fluxo contínuo. Desejar cessá-lo é como desejar enterrar a própria sombra. A utilização da mente não te conduzirás à liberdade. Como pode a mente nomear o que não pode ser nomeado? Como pode a mente conhecer o que não pode ser conhecido? Esta ferramenta não pode cultivar este campo. Manter a mente que se tornou independente dos pensamentos que nela surgem é atingir a clareza da visão. Quando a mente deixa de imaginar, ela deixa de existir. Quem então conhece essa mente? Quando as projeções da mente voltam, o conhecedor pessoal retorna. Mas o conhecedor impessoal nunca saiu. A noção de um pensador de pensamentos não é mais válida do que a noção de um digestor de alimentos. Ambos são atos mecânicos, ausentes de qualquer fazedor. Aqueles que percebem isso nunca reivindicam qualquer pensamento como seu. Quando há identificação com o pensamento, essa mesma identificação se torna um impedimento para o entendimento. A mente é como uma xícara que se enche novamente. Esvaziá-la não é o suficiente. Ela será preenchida novamente. Uma vez que a xícara seja quebrada, a tarefa estará completa. Aquilo que é por natureza inquieto nunca pode encontrar a paz. A paz da mente é a fantasia da mente. A visão da mente é a visão do mundo. Uma mente calma traz o céu para a terra. Eu não posso falar do estado natural da mente. O estado natural da mente é sem pensamentos. Nenhum pensamento, nenhuma mente. Muda tuas roupas, muda teu nome. O que tu és é intocável. Otha natural da mente é古ável. Tchau.